E aí galera, saudação a todos, tudo bem com vocês? Espero que esteja, porque aqui está uma beleza Hoje não está frio, hoje você pode ficar de camiseta Pode exibir a musculatura, né? Galera, hoje eu estava conversando com um amigo meu aqui agora de tarde E dei muita risada Ele estava contando para mim, galera, que casou 16 vezes Falei, caraca, bicho, 16 vezes? E continuou solteiro Eu falei, tá bexiga, cara Aí ele disse que a 15ª mulher dele, ele perdeu para uma sapatão Pedei minha mulher para uma sapatão, cara Uma sapatão carregou minha mulher e tal E eu fiquei sozinho Eu falei, pô, mas O que está acontecendo, cara? Você perdeu tua mulher para uma sapatão? Ele falou para mim o seguinte Aí eu Pedei a cabeça e não quis mais saber de mulher Vou construir a minha mulher agora Vou fazer uma mulher para mim de madeira Eu falei, ué, mulher de madeira? Que pelo menos ninguém Pê, toma Só é minha Eu falei, é Nessa casa aí você tem razão, né, velho? Ué, como é que você vai fazer uma mulher de madeira, pô? Ele disse que pegou a madeira Ele escolheu uma madeira bem bonita, bem decente Começou a esculpir a mulher Fez uma mulher bem bacana, bem bonitinha e tal Show de bola Ele disse que ficou chuchu, beleza, mulher Galera Quando o caba nasce para ser azarado, filho Não entende isso não, né Ele fez a mulher E daí Deixou a mulher na cama e disse Essa aí agora é só minha É só minha, não vou Isso eu não divido com ninguém Ninguém toma É só eu que toco Deixou a mulher na cama Foi trabalhar Foi para o roçado trabalhar Quando voltou, galera Os cupim tinham comido a mulher dele todinha Fez de madeira e perdeu para os cupim O cupim comeu a mulher dele todinha Não deixou de nada Quando o nego nasce para sofrer, filho Não entende isso não Eu falei para ele, velho Agora casa com um homem Porque Se você fez uma mulher de madeira e perdeu para os cupim Não queria mais conversa com a mulher não Galera Está aí mais um vídeo para vocês Primeiro de abril O canal da verdade Se inscreve lá Dá seu like Compartilha nosso vídeo lá Dá essa força para nós Vem um vidado aí Que coisa boa Vem mais um personagem aí Para fazer os vídeos comigo E vocês vão gostar Beleza? É isso aí Boa noite Bom final de semana Amanhã tem mais Boa noite Obrigado.